Agora eu faço live na Tweet TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Vamos lá. Let's go, let's go, let's go. Names that will absolutely make you love. Rodeou? Thank you. Appreciate it. Have you started my water? Thanks. Ah, I'm going to push him. I'm going to push him. What? Fucking smokes dude. My cut is insane. Shout out to my barber dog. Tiro! Ah, sorry, sorry. I saw my friend. MPM, fuck you too. Hey, I do not get one fuss, two fuss, red fuss, real fuss, yellow fuss, I'm about my- No sleeping at the table! Nope, 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 nope. What? Do you want to drag him to try me? Como así? Smoked a red wine at me. Surprise, it's me. Nice! Wow! Brody, he played again so much! We got a headset, Mark! Tá com a... Mano, o cara tá com um dente, louco. Nossa, do... Ai, que bonitinho. Bombástica, side-eye. Criminal, offensive, side-eye. Life is just so easy. Why'd you do that? Because I want to. Because I want to. One eye open when I'm sleeping. I'm from D.C. I got pajamas on at 2 a.m. I'm gonna be honest. What other motherfucker do you know is going to have pajamas on at 2 a.m.? I'm only looking at your titties right now. Huh? What? Oh, my God. They're trying to take me out of the game, man. What's up with these folks, bruh? Ay, bruh. Do not f***ing cook your maruchons with no water. Look what the f*** just happened. I put that f*** in there for four minutes, s***. Look at the crib, b***. dog! Caralho! It's gonna quit! Um, actually, I don't give a f***. Fantástico. And she also does not give a f***. So, thank you. Yo, what the f***? Tchau, com medo, man. Hey, how's it going, guys? You want to go check out what's going on over there? Uh, Uh, Uh Andre, you gonna have to move cause that smoke in my head Take it off Wee boys are scared at night, too Sergeant-Sargent, he-he literally hit the ghiddy going into the gas chamber Yeah! O que é isso? Ah! É muito burra, Luke! Meu Deus, cara que nem bosta! Você já fez bem agora, mas até agora eu só estou usando apenas 5% da minha força. Agora vamos ver como bem você vai fazer contra a minha Biden! Não tem que ser cedo. Ei, cara. Você quer um pacote? Não, eu só vou com a dobra. Ah, mas... Você está indo para a minha boca? Não, eu só vou. Isso é o Menna Vongos. O que? Não, não, eu só vou. E aí E aí E aí Esquise me Oh Can I get some pretzels You're already fat No Let's go baby We on We on I'm just doing the dishes Mano Puta que me para Mano, eu estou tentando fazer a puta Cagou Cagou Ele cagou Cara, para com esse meme sem graça, mano Puta que me pariu, quantas vezes eu já vi um vídeo assim, velho Ai, caralho Não, esse não, esse não Esse não, esse não 1,2 bilhões Então você vai e saca a espagueti em uma barra Em um supermercado Você controla o cara ou a mulher que traz os carros Na forklift O que acontece? E o 1,2 Tril de para o lado, ele vai E aí 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 O que é o mundo inteiro? Puta que pariu Mais um Mano, ele vai amassar tudo Você acha que eu posso chegar lá? Ok, eu vou correr e pôr Ok Ele morreu, morreu Caramba Ok, garoto, como vai dormir? Mano, pera que é foda Cara, quantas vezes eu me passei por merda nessas casas de amigos Os caras não porra Somos todos Montiel Gonzalo Amo Montiel Alarco Argentino E esse é Montiel Somos todos Montiel Gonzalo Amo Montiel Alarco Caralho Que horror Que horror Que horror Que horror Que horror Eu queria a Monalisa Não mames Mariana, não mames você é a Monalisa Eu queria a outra Que amor de Deus Quem? Ok, ok Ok O que é? O que é? O que é? O que é? Porque é isso aqui, tem uma vaninha aqui Mas se você pegar isso... Se você pegar isso... Você vai pegar isso... O que é? 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 Kevin Durant? O que é? Aqui vai Tyreen! Mas que porra é essa cara? Cheio de burro, mano Ai, faz a unha grande aí O que você está fazendo? Não, ele está conversando comigo O que é que é? É minha garota, meu garota, olha Ele está forte Ele está forte, eu estou tentando te mostrar Eu estou tentando te mostrar Eu estou muito desculpa, meu garoto O que você está fazendo? Eu estou tentando gastar algum tempo com você, garoto Você não pode gastar tempo comigo se eu estou morto O que? O que? Eu não tô falando O cara é despediço de iPad, mano Desperdício de iPad, mano O cara não morreu O cara é despediço de iPad, mano O cara é despediço de iPad, mano O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus, é NINJA de Fortnite! É NINJA! Oh meu Deus, é NINJA de Fortnite! Didem eu se autografe? Eu não acho que eu sou a pessoa que tem dinheiro. Você não é NINJA de Fortnite? Oh, eu acho que você é NINJA. NINJA FROM FORTNITE NINJA NINJA FROM FORTNITE Tá ótimo, perfeito Tu personagem tiene estabilidade mental? No Si É MOMO Yes Hey, how are you? Good, how are you? Nice to see you Nice to see you too So what do you wanna do? I was thinking that we could maybe Ah Ah Eita porra, fudeu Que porra é essa? Uma merda Que porra é essa mano? Meu Deus Que porra E se você quiser me vestir Eu vou me vestir Eu vou me vestir Eu vou me vestir Eu vou me vestir Pra levar uma Olha uma mordida do Papagaio Eita Eu vou me vestir E aí, como você está? Eu estou bem, como você está? Eu estou bem, muito obrigado por perguntar. Um, eu tinha um pedido online, eu só colocou isso na parking lot, então eu só colocou isso em. E aí, está embaixo, Anthony. E aí, está aí. E como está você olhando para você? Tchau, cara! Oh, thank God. The one in Medina always asks for it. That's, concerning... I give it to him, just because I'm a nice guy. Alrighty! I'll just pull on forward to the second drive-thru window. Alright, see you soon. See ya! Tom? Não se esqueça de não mencionar Vai machucar o cachorro, mano Cachorro, pelo amor de Deus Obrigado por entrar e espero que vocês tenham gostado